Os Pixi Bonatalhã pra vocês, então, de mais um jogo do nosso CBLOL 2020. Vamos que vamos, então, chefe. E assim, eu já quero aqui cravar uma semana muito importante pra NTZ. Já. Eles enfrentam o Flamengo hoje e a Penha amanhã, mais um clássico aí dentro do nosso CBLOL. E aquilo, esse é o final de semana pra NTZ se provar e pra mostrar que o campeão voltou. Que eles estão de volta, que eles quase foram rebaixados por uma partida na última etapa, mas que estão de volta pra brigar pelo título. Então, acho que é um final de semana mais importante no momento aí dessa etapa pro time da NTZ. Enquanto nós vamos pros bans, GSTV, Ezreal e Renekton de um lado, Varus e Ash do outro. Olha, a gente não queria quebrar muito a sua vibe, mas eu acho que o já do Shepp era pra esse ban de Ezreal. Primeiro ban pro time da NTZ veio pro Ezreal e o Flamengo também banne o Volibert. São dois banimentos que eu tava querendo realmente ver pra essa partida, porque eu acho que são armas fortes dos dois lados. O NTZ acompanha um pouco do que a gente mostrou nas imagens com o Bans e Renekton. Então, esse dive, essa força pra rota superior sendo bem neutralizado pela NTZ já nos bans. Ainda tem o Wukong, que é um campeão bem forte que o Flamengo pode utilizar, principalmente na mão do Bankai, faz boas partidas. Um forte pique de Oriana me mostra uma confiança, uma zona de conforto total pro Envy. É uma campeã que tem vários matchups tranquilos, ela joga bem o blind ali na rota do meio. Lógico, todo campeão tem o seu ponto fraco, pode ser abusado, mas acho que traz muito zona de conforto pro Envy, que tá precisando disso, né? No momento, depois de ter tido uma etapa bem ruim ali no começo do ano, vem tendo uma etapa muito boa. Nós vamos agora ver o Bivoy com outro atirador, né? Zyuban e do Yesh também. Nós temos o Aphelios agora sendo escolhido e direto do Yesh TV, com uma karma. É, por mais que tenha vindo junto, talvez até pra ser um mind game, porque essa karma pode vir ainda pra rota do meio, pra encarar essa Oriana, né? Não precisa necessariamente ir pra rota inferior, então deixa um pouco em aberto. Essa primeira escolha de Oriana, difícil pra mim, não consigo aceitar tanto. Tem muita escolha forte nesse patch. Você ter o lado azul pra simplesmente esconder, mais ou menos, o seu jogo, trazer uma Oriana. Concordo com o que você falou, uma escolha extremamente segura, indo mais pra um jogo mais confortável, provavelmente, o time do NTZ. Eles vêm agora com a Caliça, né? Bom, eles deixaram passar o Aphelios, então eles vão voltando agora também com o Wukong. Quero entender, será que esse Wukong pode ser suporte, ir pra mão do Redbert? Não sei, não gosto tanto. Ainda a escolha de Selva e Top ali bem aberta, enquanto tinha vindo alguns dados do Thay, dos grandes responsáveis pela NTZ estar desse jeito nessa etapa do CBLOL. Fez um final de semana incrível, semana passada, junto com o Sheen. Lógico, dois jogos de Volibear, mas mesmo assim, dois jogos muito bons do Thay. Então, ficar de olho no menino Thay, que tá de volta ali à sua grande forma. E Olaf, rapidamente escolhido pelo time do Flamengo, assim como o Band 7 de STV. É, o Wukong, ele chegou a aparecer na rota inferior, numa função próximo à cena, né? Junto da cena, com dupla, fazendo dupla. Então, o Alcalista não tem toda essa expectativa, porque ele vai precisar realmente pegar um pouquinho mais do recurso. Acredito que a flexibilidade ainda pode, sim, ser pra Selva. Então, ainda é uma escolha flexível nesse ponto. Eu gosto também do Olaf vindo nessa dupla agora com a Karma, porque ele realmente vai jogar pra linha de trás, vai jogar tentando chegar na Oriana, tentando chegar na Caliça, que por mais que a Caliça pule, não é tão móvel assim. E a gente já chegou a comentar também, logo no comecinho do dia, que a mudança na Yumi era grande, era bastante coisa. Então, é uma dupla boa, seria um suporte bom pra você ter no time do Olaf, mas eu não acho que vai aparecer. Bom, então os bans voltam ali a acontecer. Último ban, Nautilus, do lado do time do Flamengo. NTZ agora tem que ser os 10 segundos pra terminar também. Quem sabe tirar mais um suporte do Lúcio. É o Trash, então, retirado. 20 segundos, é o Flamengo que faz a sua quarta escolha. O Lúcio que vem jogando bastante de tanquente. É o Brown ainda, né? Que pode ser uma escolha até mesmo pro Redbird, pra jogar ali com a Caliça, ou se ele quiser ainda mais, algo mais agressivo. Ele já mostrou um Panthel na semana passada, como também pode ser uma boa escolha. Tanquente ainda vai sendo ali cogitado. O time do Flamengo demora, pensa. E é isso, já se tiver tanquente mais uma vez pro Lúcio. É, eu detesto acabar com a alegria das pessoas, mas é um mito que o Lúcio joga de suportes agressivos. Se vocês forem olhar a carreira do Lúcio aqui no Brasil, o campeão mais jogado dele é o tanquente, é uma das principais escolhas dele. Aí, ah, porque ele jogava com o BRTT, o estilero pode ser, podem ser situações diferentes, momentos diferentes, pets diferentes e tudo mais. Mas desde sempre, o tanquente é um campeão que ele gosta muito de jogar, dá essa propriedade global pro time do Flamengo. Ele joga muito bem com o campeão. E a gente tá definido agora com essa rota inferior junto do Afelius. Pra mim também é uma coisa muito gratificante ver o bivói saindo daquelas escolhas de suporte mais utilidade, menos recurso, indo pra uma dupla que realmente, essa sim, vai jogar com bastante coisa pra essa rota inferior e vem vindo a composição da NTZ com o Rakan vindo com o Calista e o Nock. E olha, eu não quero me vangloriar não, mas semana passada eu cheguei a falar, né, que só faltava o Rakan pra esse time da NTZ, do jeito que eles estavam jogando, pra ter iniciações fortes, pra fazer o wombo-combo, né, e é um com a Oriana, é um combo muito forte, tem o Nock também e tem o Kong, ou seja, a Oriana pode escolher em quem ela quer jogar, isso vai ficar até complicado pro Envy. Tem tanta oportunidade, tanta gente, pra levar essa esfera pra ele, aí pra fazer aquele wombo-combo. Nocturne vai na selva, o Kong vai lá pro top, e o Jax novamente aparecendo aqui no CBLOL, dessa vez na mão do Bankai, enquanto a gente vê alguns stats dele de STV, as duas composições finalizadas. É, o mesmo matchup, né, Tixinha, é o Jax enfrentando o Kong, que a gente viu também no primeiro jogo, a gente conseguiu entender que durante a fase de rotas é bem tranquilo, e se o Kong sai pra fazer algo pelo mapa, o speedpush do Jax é muito forte, quando chega no late game é uma pressão de rota lateral muito grande, é uma composição bem frágil do time da INTZ, eles não têm muita vida, muita resistência, todos são mais causadores de dano, e esse Nock, ele teve também um buff recente, né, que ele vai conseguir se curar mais vezes também na própria selva, então é uma selva um pouco mais saudável pro campeão, dessa forma ele consegue aguentar melhor esse matchup contra o Olaf, que é um campeão muito dominante na selva. Vamos ver, Chepe, quando passar pro jogo, quando ele for escolher o Tassi, se alguém tiver perto do tankente, né, o tankente pode dar um counter, travar e tirar muito do potencial de entrada do Nock, mas também se ele tiver na distância com a Oriana e levar a esfera, podemos ter um Wombocom, apesar de que a distância do Nock, né, acaba saindo muitas vezes do range da Oriana, mas as duas composições estão prontinhas, Chepe. Pois é, muitas possibilidades de ambos os lados, né, a gente tem Fightings, Skirmers, tô muito curioso pra ver tudo que vai acontecer, a INTZ vem com um all-in poderosíssimo, com a possibilidade de entrar e tentar aniquilar rápido com a batalha, a equipe do Flamengo traz algumas escolhas que não tinha, mas até agora no campeonato, então, meus amigos, tudo pode acontecer, INTZ com 5 vitórias, 3 derrotas, o Flamengo, 50%, 4-4, então, tá na hora da verdade, vamos pro jogo, tá valendo! E de como a INTZ parece que se encontrou nas últimas semanas, era com posições de teamfights, com posições de acelerar, de apertar o R, de ultar todo mundo junto, né, de todo mundo conseguir participar, de ter um bom flanco do Thay pra entradas, né, do Redbet, bons ultimamentos do Envy, do Sheen, acho que a INTZ começa a mostrar bastante também do seu estilo, de como eles vão comandar essa segunda etapa de 2020, pelo menos dentro ali das suas composições, e o Flamengo quer uma invasão. Já começa a movimentação, deve ser muito pra colocar essa sentinela, né, ter esse tracking do Sheen, mas não colocaram, né, teve ali o fake do Lucy. Exatamente, o Lucy colou, fez questão de mostrar pro Micão que ele fez a movimentação de colocar, só que ele ainda tem disponível a sentinela dele. Foco do time da INTZ agora, vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né, alguma jogada, se eles tentam alguma invasão, muitos pings ali sendo utilizados na rota inferior, o Redbet e o Micão com um pouco de medo do B-Boy e do Lucy estarem naquela moita na entrada, agora o Lucy foi visto, o B-Boy também, nada vai acontecer, o Ranger vai começar ali no seu bônus azul, enquanto o Sheen também começa, um de cada lado e o Redbet vai pra cima. Mas é, né, já pra causar aquele poke inicial em cima do atirador, que é o grande ponto, ele perdeu um pouco da vida dele pra compensar pela perda da vida do atirador inimigo, o B-Boy acabou sendo alvejado ali pela entrada triunfante e conseguiu perder um pouquinho de vida em cima do jogador do Flamengo. Então, o INTZ já mostrando que deve partir um pouco pra essa agressividade, talvez posteriormente se torne um pouco mais complicado, porque como você já falou anteriormente, o engolir ali do tanquente pode fazer bastante diferença. Na rota do meio nós temos essa disputa, um tenta ganhar, causar mais dano a longa distância que o outro, os dois tem um escudo, então podem segurar o dano que entra, Bankaya pegou nível 2, partiu pra cima do Tai, aproveitando ali bastante da vantagem de nível que é muito importante, jogando o Tai pra debaixo da torre, Goku também pressionando bastante, então por enquanto duas rotas do Flamengo colocando muita pressão, isso é tudo que um Olaf quer, né, pra daqui a pouco quem sabe invadir. Exatamente, né, pra conseguir essa cobertura, pra ele é a melhor coisa que tem, né, botar essa pressão e aí depois fazer essas invasões, e se a equipe de NTZ vai muito pra frente, é um momento bom pro Olaf entrar na rota também, então ele tem nos dois pontos ali possibilidades de explorar. Vamos ver qual vai ser o caçudor que vai entrar primeiro, né, a gente sabe que até o nível 6 é um pouco mais difícil pro Shin, e até o próprio range fazer essa entrada, eles não tem um hard CC, né, um controle de grupo daqueles imobilizante, debilitante, é muito mais diminuição de velocidade, e o aterrorizar precisa de um range muito próximo do Shin, então o nível 6 deve ser mais adequado pra esses caçadores aparecerem nas rotas. É, e assim, chefe, a Karma não oferece tanto perigo pra eliminar o Envy, acredito que o Envy vai perder num x1 pra Karma, não, isso não pode acontecer, ele acabou perdendo alguns minions ali naquele Roll W, na rota inferior é o Hakan e uma Kalista, que eles vão colocar pressão, eles vão estar sempre ali no seu ritmo, então assim, se eu sou o Shin agora, ele foca em o Pai, em pegar o level 6 o mais rápido possível e quem sabe proteger por um counter gank, não tentar tomar, ser proativo pra tentar gankar alguma coisa, acho que o momento do Shin mesmo é rushar esse nível 6 e só dar cobertura se precisar. Exatamente, a gente sabe que o Enoki funciona a partir do Paranoia, que é o seu ultimate, que ele precisa desse nível 6 o mais rápido possível, a gente viu uma pseudo invasão do Ranger, ele voltou pra base no território inimigo, então ele foi na moita, arremessou um machado, viu que não tinha nenhum Gromp nem também o Shin estava por lá, faz o retorno, ambos os caçadores seguem o mesmo ritmo, retorno ali então já com os seus golpear definidos, e olha o Goku, ficou demais no meio, pode ser obrigado a gastar o Flash, mas o tempo de recarga do Envy, pode funcionar, eita! Confiou demais no dano, o Envy partiu pro Flash, e não deu em absolutamente nada, pode fazer falta. É, pode fazer falta demais esse Flash que o Envy deu, agora ele vai ser obrigado a dar um teleporte um pouco tardio, talvez ele perca esses minions aí atrás, não consiga finalizar, não tem muita mana, não tem muita vida, não pode ficar tão avançado assim, talvez se ele tivesse dado um recalho mais rápido, o teleporte é uma resetada, os dois caçadores vão se encontrar aí na selva, o Envy não pode ajudar, se algo acontecer, ele não tem mana nenhuma, aí, Ranger e Shinne brigando pela Coamina, e eles vão ser obrigados a recuar. O Shinne ficou com a maior, o Ranger ficou com os pequenininhos, basicamente, mas o Shinne conseguiu golpear na Coamina maior, no final das contas, ele já tem essa informação de ambos os lados, pings da equipe do Flamengo em cima do dragão, primeiro dragão do jogo, o dragão infernal, enquanto que o Shinne desceu pros Krugs, o Ranger partiu pra tentativa de execução desse dragão, porém, a botchina de NTZ subiu, colocou o Sentinela, já fez o roaming, e isolou o caçador do Flamengo. Talvez, se o Envy, logo depois de ter dado do Flash, mandado o Goku pra base, a onda de Minus tava empurrando a favor dele, ele tinha dado insta-recal e insta-teleport, ele teria conseguido farmar tudo, e ele tava saudável na rota pra não tomar essa pressão, e pra não dar essa invasão pro Ranger, que deu todo o ritmo pra eles conseguirem iniciar, né, esse primeiro dragão. Vamos ver se foi esse efeito bola de neve de algumas decisões, se esse dragão vai ser feito ou não, porque o Ranger tá descendo. De novo, o Lucy foi lá fazer a retirada da Detectora que a equipe 30Z tinha colocado, aproveitou o Shin pra usar um portador do NUTC pela parede, aumentar ali a possibilidade de causar dano, e falando em dano, o Ranger já aparece de novo, mas automaticamente o Redbert faz o recuo, vem pra proteção, coloca escuro em cima do Shin, faz aquele recuo, o tempo inteiro os dois caçadores se olhando no olho ali dentro da selva, e agora uma disputa pela Oranguejo, o Shin com a cobertura do Redbert, pode descer também o Envy, acaba conseguindo fazer esse entrado, o Ranger não tem o nível 6 ali, então o Shin Ragnarok pra ele, pressão total, olha o Apathe chegando, porcido ali, pode virar agora pra cima do Goku ainda, vem o Paranáia logo na sequência, consegue a perseguição, vem aterrorizar por ali no limite, agora o Flash é gasto, o Goku preservou naquela primeira jogada, e isso salvou a sua vida agora. Que falta fez o Envy não ter conseguido tirar o Flash, chefe, e o Goku conseguiu sair no limite, porque esse segundo abate daria claramente um dragão, eles conseguiriam um espaço pra finalizar, pra pelo menos iniciar, tinha a Kalista ainda e o Ranger morto, então poderia ser o primeiro dragão do jogo pro time da NTZ, mas um vacilo do Flamengo, o Ranger não pode ficar muito à frente, ele não tem Flash, você diz tudo, ele não tinha o Ragnarok, o Redbert falou, beleza, vai vacilar aqui na minha frente, deu o knock-up, e aí foi só o Shin garantir o abate, garantir o espaço pro abate do Envy. Exato, na briga pelo aronguejo, a NTZ teve a sacada de iniciar, perceber que não tinha o Ragnarok, e aí entrou a exaustão, foi a entrada triunfante, jogou ele pra cima, veio o CC, o teammate do Envy, e ficou com o abate, então, colocando 1 a 0 no placar pra equipe de NTZ, o Ranger vai tentar iniciar só que tem sentinela lá dentro, e ele não sabe disso, ele não tem essa visão, então, já tem a informação da equipe de NTZ, mas o Shin é pela parte de cima do mapa, então, bem provável que não tenha a contestação pela equipe de NTZ, ele entrega o azul pro Envy, e agora o Ranger tem essa informação da visão, mas mesmo assim, ele vai finalizar, tá pertinho, e o dragão é do Flamengo. Ele não tá aí muito bom ainda, porque o Aralto tá pra nascer, então não tem muito aquela troca, o Shin poderia correr, fazer o Aralto, trocar o dragão por Aralto, mas isso não acontece, porque o Aralto nem tava vivo, ele nasceu nesse exato minuto, o Red Bat, meu Deus, pressionou muito o Lúcio Bivói, mas o Lúcio é um tanquente, tem a segunda pele, e nem precisou ativar. Mas mesmo assim, quase caiu, viu, quase caiu, a segunda pele dele, ficou curtinha, tá bem fininha, ele trocou de pele muito, tá uma pele de cobra, ele bem fininha ainda, porque a situação foi complicada, quase teve um abate, já você vê o início bom pra equipe de NTZ, eles abrem o placar, Flamengo desconta com esse dragão, era o que você tava esperando na partida, com esse combo de iniciação? Olha, na verdade, eu esperava que o jogo fosse começar um pouquinho mais lento, por conta dos dois caçadores, mas eles começaram mesmo se estranhando, a movimentação inicial foi espelhada, né, até o primeiro B, e o Ranger veio buscar o jogo, sendo que, a gente acabou vendo, né, sem o nível 6, ele podia acabar sendo punido, mas é um jogo que o Flamengo vem buscando, o Flamengo vem atrás, eles deram muita importância pra esse primeiro dragão, o Ranger tentou duas vezes na segunda, a NTZ acabou abrindo mão, mas continua sendo o Flamengo que vai tomando as dianteiras pra jogadas, é nesse ponto que a NTZ tem que ficar ligada e jogar nos tempos checarga do Paranoel, eles gastaram o primeiro, foi muito bom, pegou as eliminações e precisam continuar abusando, continuar forçando nos tempos checarga do Norte. Nesse momento, no topo, a NTZ tem o teleportar com o Thay e não tem o Bankai pro Flamengo, então isso é um ponto importante que pode ser explorado. Aqui o Bivoy já cola na torre, o Micão tá sozinho na rota, né, porque justamente o RedBert tá fazendo roaming pelo mapa, e exatamente, ele colou ali e tirou três barricadas da torre, é muito recurso. O RedBert vai chegando só agora nessa rota inferior, então custou ali um pouco de recurso nas mãos da tiradora aqui pro Flamengo, sendo a Félio, estressando, conseguindo farmar pode ser um pouco preocupante, o Xinyi agora vem pra garantir esse ar alto, vamos observar onde é que ele vai lançar isso no final das contas, né, e lembrando mais uma vez, a NTZ pode tentar fazer essa jogada contra o teleportar, porque todos os outros do jogo estão em tempo de recarga. Aí o Bivoy tava com a Crescendo ali, né, encostou na torre e deu o máximo de dano mais rápido que ele podia, conseguiu barricadas, são três total, como você falou, é muito ouro livre pro Malfelius crescer no jogo, mesmo com os nerfs, continua um campeão muito forte, então não dá pra vacilar deixando ele livre no jogo. O que a NTZ tem de muito forte ainda, são as teamfights, com o combo de ultimates, o Hakan pegou nível 6 agora, então ele e a Oriana podendo fazer o combo também de uma ótima chegada, até mesmo boas entradas do Ty, que tá farmando, que tá seguro no jogo. Concordo com o GSTV, que é ainda o Flamengo buscando, tentando dar esse ritmo, é o Ranger buscando os objetivos principalmente, mas ao meu ver, ainda é um jogo muito promissor pra NTZ, eu gosto muito da proposta que a NTZ trouxe pra essa partida, chefe. E no topo tá rolando aquela sonífera ilha, nada acontecendo lá em cima, o Bankai e o Ty farmando, vai ou não vai, teleporte gasta de um lado, permanência do outro, os caçadores também não apareceram, aqui embaixo mais uma barricada que vem pro chão, tô muito curioso pra ver o que pode ser nesse confronto aqui em cima. Já vai pra cima o Bankai, parece que me escutou, vem chegando também o Ranger agora na movimentação, já ligou o fantasma, liga o teammate, o Ty vai pra longe, tem visão do Ranger, então ele vai se reposicionando aqui embaixo da sua torre, deve ir pra base, já já. E o Ty reconheceu bem, né, que ia ser gankado e sem precisar gastar o flash, ligou o teammate que deu knock-up, então ganhou tempo ele não ser atordoado e poder escapar, ainda tirou o fantasma do Ranger, por mais que tenha um tempo de recarga abaixo. Opa, paranoia? Com ele, paranoia, de novo, rota no meio, o flash gastou mais uma vez e de novo é o flash que salva a vida do Goku, reagiu rápido, levantou a bola, quase o Shin agora paga um preço alto, o Edbert vem chegando, eles querem mais um dive, mas não pode participar o Shin, ele vem pro encanto, o Goku conseguiu daquela segurada, será que caiu? E o Goku tá de pé! O mestre da sobrevivência, Goku com o instinto superior, esquivando de tudo, consegue se manter de pé mais uma vez por ali, ninguém consegue derrubar, enquanto que aqui embaixo o Mikão tinta de todas as maneiras dessa segurada, vai virar o dano em cima do Bivó e vem chegando no Edbert e quase foi eliminado, obrigado a gastar o curar, mas a torre ainda está de pé. O Lúcio ainda tem exaustão, o Bivó tem o curar, então a pressão é da dupla do Flamengo, o resto da NTZ não tem vida pra lutar, é o momento do Flamengo de garantir o objetivo, de garantir quem sabe a primeira torre lá na parte de baixo, o Sheppin um show de horrores por parte da NTZ, eu tinha acabado de elogiar, primeiro que o engage do Paranóia do Shin, tinha a ideia, era dar o pick-off em cima do Goku, que não tinha flash, poderia usar o flash no caso, e o Envy errou o ultimate, saiu da distância, não pegou o ultimate da Oriana, que era de suma importância pra essa jogada acontecer, depois eles foram tentar mais um dive, só que o Envy também não tinha ainda o dano suficiente pra dar essa finalizada, matar o Goku não é fácil, como você bem disse, não é difícil, não é fácil eliminar o Goku, ainda mais de karma agora, com escudo e tudo mais, então é um momento bem ruim de iniciativa da NTZ e o Flamengo respondendo muito bem. A NTZ tem todos os mecanismos nas suas mãos, o combo tá lá, a gente tá ressaltando isso desde os Pixibans, vocês falaram, falta acertar, não pode dar essas vaciladas, o Flamengo se for pego nesse tempo de recarga do Paranóia, trabalhando bem, dá pro ENTZ abrir uma boa vantagem, o Flamengo tá mostrando que tem resistência, tem resiliência, e aquele arauta do ENTZ foi usado pela rota do meio, foram três barricadas pro chão, então também tem um recurso, um pouco de deficiência do ENTZ que tava por lá, primeira torre do jogo agora vai embora, iniciação de novo do Redberto pra cima do B-Boy, tá sempre muito próximo o Lúcio, dessa vez ele não engoliu, já tira um pouco dessa vida, o jogo vai ganhando tons um pouco mais interessantes, agora de agressividade, vim pra mais um Ultimate Winvy, agora o Goku não tem esse flash, pode pagar com a vida, gastou exaustão, e o menino tá de pé de novo, é, o Goku, enquanto isso, iniciação aqui na rota do topo, vão caindo pra cima, aqui ela vai melhor, é o Tai, garantindo o abate, o melhor discípulo do Ju, vence por ali, o grão mestre das armas, boa referência, não entendi absolutamente nada, mas um ótimo espaço do Tai, um bom V1, e quando a câmera foi pro top, o Tai já tinha vantagem na vida, né, deu pra ver que ele, tava na frente pra vencer, é, e na rota do meio, tá faltando pro NTZ, se abate em cima do Goku, esse livro de feitiço, tá fazendo muita diferença, não mora é uma flecha, outra exaustão, outra é um curar, tudo que ele precisa, pra conseguir escapar, e fazer esse 1v1, e não ser eliminado, parece que a NTZ, tá muito focada, em eliminar o Goku, pra poder fazer alguma coisa, pelo mapa, tem que tirar o Goku, pra tirar a Karma, pra não poder dar toda essa utilidade, que ela dá, pra quem sabe, eles disputarem um objetivo, tá aí, precisa resetar, porque a NTZ quer fazer um dragão, exato, a NTZ já tá por aqui, da hora que você entenda, a referência do próprio LOL, são os títulos dos dois campeões, tá, mas tá aí, o Tai conseguindo colocar essa pressão, desculpa não saber de tudo, não, que é isso, é só a Lory, a Lory é um, é um portetista, mas aqui o que importa é esportes, tamo vendo agora a pressão do Flamengo, e rapaz, a NTZ, é que fazia aquela pressão, mas é o Flamengo que vai executar, o Chine sozinho com a Red Bast, não tem como fazer nada, segundo o dragão do jogo, segundo o dragão do Flamengo, de um lado o NTZ pegando eliminações, do outro o Flamengo garantindo um pouco mais, em recursos gerais de mapa, pra você o que é melhor, Tichinha? Cara, eu, do lado do time do Flamengo, o recurso de mapa é muito melhor no momento, porque eles travam bastante do Flamengo da NTZ, do engage da NTZ, se eles tem mais visão, se eles tem mais espaço, eles conseguem controlar, eles vão ter o split do Jax mais pra frente, né, um afélio muito forte, então, eu, pra composição que o Flamengo tem, tá sendo muito importante, esses objetivos que eles estão pegando, a primeira torre, eles estão crescendo, e eles estão tirando, cada vez, a condição de vitória, de boas lutas, do lado do time da NTZ, e foi estranho, porque o Micão, ele foi pra base, ele tava meio longe, pra chegar, e o Thay também, demorou pra resetar, então ele não tinha como dar o teleporte tão rápido, e por isso, perdeu todo esse espaço, a NTZ, o Flamengo só chegou e conquistou o objetivo. É aquilo, a gente sempre fala, a questão do tempo, como é que isso tem que ser planejado, porque é importantíssimo, o Lúcio agora pode ser pego ali no meio, mas o Thay acaba não descendo, no final das contas, de um lado, o Flamengo monopolisou os dragões, do outro, a NTZ monopolisou os arautos, não existe um certo equilíbrio aí, vamos ver como a NTZ vai utilizar, o primeiro foi no meio, o custo ficou ali entre o Shin e o Envy, e agora eles tem essa possibilidade, de abrir um pouco esse mapa, tentar colocar mais ouro na mão, de alguns dos jogadores, que eles possam ser referência, talvez, o próprio Envy mesmo, o próprio Envy na verdade, é indo para uma dessas rotas laterais, por ali, principalmente aquela rota inferior, é o Envy que joga o próximo jogo, já já né, já já o Envy aparece em campo, aí nesse momento é o Envy, a gente vê o split punch do Bankai funcionando, nível 11, já é um nível interessante para o Jax, ele ainda não tem a força da trindade, precisa comprar também, para ficar ainda mais forte, no seu split, a inversão do Flamengo foi feita, eles tentaram chegar a tempo, para conquistar o Arauto, mas a NTZ estava melhor, posicionada para isso, e o Bivoy vai conseguindo, a destruição da torre, vai chegar todo mundo, essa torre não vai cair no momento, mas já está bem encaminhada, chefe. Pois é, está aí, a torre está quase no chão, o Flamengo com três jogadores, entrada do Redbert, e enquanto isso, já tem a queda daquela torre, na rota do meio, como eu tinha acabado de comentar, eles ainda colocam essa pressão, mas STV, o jogo vai tomando esse ritmo, parece que, a ideia da NTZ, é realmente utilizar as batalhas, como o grande trunfo, e o Flamengo está tentando explorar, como dá, antes de chegar esse momento. Chefe, vendo o jogo, eu não sei muito, qual que é a ideia da NTZ, não sei se eles sabem também, porque parece que eles vão pegando o que vem, aproveitam as coisas da maneira com que dá, porque os araus do Flamengo não contestou, então, eles vão utilizando, mas, percebe que o Flamengo, na minha visão, eles têm muito mais consciência, de como eles estão administrando recursos pelo mapa, olha a diferença da itemização, do B-Boy, para o Mikão, e agora o Goku nesse 1x1, vai se prolongar, o Envy, o jogo inteiro, está tentando isso, e parece que vão para mais, chefe, vai contigo. Paranoia, para cima do Ranger, que chegou para tentar cobrar ali, o flash do seu companheiro, mas, nada acontece, de novo o Goku, mexe da sobrevivência, quebra o cronômetro, gasta o flash, quer completar, já se vê? É, eu só ia dizer que, olha a diferença da itemização do Mikão, para o B-Boy, e eu estava tentando contar, porque não teve kill, não teve nada, mas foram as barricadas, o Lucy saía das barricadas, então, muito ouro, que foi sendo afunilado, para o atirador do Flamengo, ele já está, com a itemização que ele precisa, a gente consegue ver exatamente, essa coisa de 900, mais ou menos, devido às barricadas, então, ele com dois itens, esse afelhos, é agora que o Flamengo vai comprar a luta, ele vai estar muito grande. Pois é, chegou a hora então, Tixinha, da o Flamengo começar a tentar descontar, essas iniciações, que o MTZ está provocando? Então, eu consigo concordar com o GSTV, eu até acho, que é o momento do Flamengo, mas se você olhar, as outras três rotas, estão quase todas, muito atrás, quase mil de ouro atrás, o Taito na frente, o M está muito à frente, eu ainda acho que é uma situação ainda complicada para o Flamengo, eles vão precisar de mais espaço, eles precisam que o Bankai vença a rota lateral, e ele não está vencendo, ele está sendo pressionado, onde ele vai, ele chega atrasado, é o Taito que está dando o ritmo, eu acho que está um jogo muito complicado para o lado do Flamengo, eu sei que o MTZ está parecendo meio perdido, em questão de objetivo, pega um pouquinho, não sabe o que fazer, aí pega o que vem, mas eu ainda estou vendo esse jogo, para o MTZ, bem controlado no momento. Pois é, o MTZ tem esse potencial, de estar um pouco à frente, nos recursos, principalmente nas rotas, que causam esse grande impacto, e também, já conseguiram um pouquinho mais de território, uma torre a mais, eles limparam toda a linha de Tier 1, da equipe do Flamengo, está um pouquinho mais recuado agora, mas a gente sabe, que as iniciações deles, vem causando um grande impacto, em cima do Flamengo, pelo menos tirando feitiços, e a gente vê, aquela possibilidade ali, pelo meio, de novo, o Taito agora, fazendo aquela movimentação, invadindo a selva do Renge, vai pegar o bônus vermelho, ganhar ainda mais importância, ali naquele duelo, contra o Bankai, ele que já venceu uma vez, já tem a trindade, assim como o jogador do topo, da equipe do Flamengo, mas está tentando, dar aquela adiantada, também em outras partes da build, daqui a pouco, vem ali, a dança da morte, deixando o Taito, ainda mais, poderoso, e com a capacidade, de entrar e sobreviver, durante bastante tempo, então, vamos ficar de olho, no que pode acontecer, Red Bert, fez a entrada, mas voltou. Cheap, o que o time da MTZ, não pode dar tempo, é para o Jax, ou a Férez, no Alto Scale, no Late Game, que aí o Flamengo, pode acabar com o jogo, e é por isso, que a MTZ está tentando coisas, agora. Vem para o Dragão, vai ser o primeiro deles, se eles conseguirem, vão se unindo ali, os jogadores da equipe da MTZ, tentando importar na jogada, chegando também, por parte do Flamengo, Paranoia, conquistado pelo Chine, vem o Dragão deles, na diva, deixa a história, na cima do Mikael, e o Chine com bastante dano, ele vai entrar na back, lá, tentando dar aquela segurada, ele vai causando bastante dano, mas acaba caindo, o primeiro que vai embora, Pancai também vai ser punido, é um para cada lado, vem, agora a viagem é Vissau, o Luspera tentar fechar, o Ranger ficou completamente isolado, o Adverti voltou, o Ranger ainda de pé, recebe a proteção do seu companheiro, a Penseguismas está se estendendo, está acima do Envy, ele tem bastante vir, o Ranger acaba caindo, a luta vai se estendendo, por milhões de anos, e vão caindo, peça após peça, vantagem de MTZ, só próximo de Goku, vai cair, vai cair, vai cair, é esse, NTZ! e chefe, o Flamengo não precisava lutar, eles já tinham conseguido o primeiro abate, tudo bem, o Dragão ficou para o time da MTZ, mas era só dar o desengage, esse ult do Lucy, forçou com que o time continuasse para frente, já viu o replay, o engage da MTZ não foi bom, o time da Oriana não foi bom, o Taiva entrar, o Bancai segurou todo mundo sozinho aqui atrás, e aí, morre, acabou, o Bancai sai vivo, recua ou sai morto, acabou a luta, não precisa dar mais esse overlextend, já para o meio, só a Tier 1, a NTC estava longe de rotacionar, a NTC não ia proteger a Tier 1, mas aí eles foram tentando forçar, foram tentando segurar, e o Envy mostrou o momento da Oriana, ele está quase de Rabadon na mão, já deve ter voltado agora de Rabadon, e aí o Shinny pelo lado, o dano do Mikão entrou, o Bivoy tomou todo o combo, o Goku ficou para pagar a conta, a primeira morte dele, Double Kill na mão do Envy, e o jogo, e a vantagem que a NTC queria nesse momento, conseguiram. Pois é, foi estabelecida a vantagem, eles pegaram o seu primeiro Dragão e limparam o Flamengo, garantiram uma ótima teamfight, no início um pouco equilibrada, os dois lados sendo compensados, caíam de um lado, caíam um do outro, ficava nesse vai e vem, só que aí, entrou o dano do Envy, eles conseguiram fazer o que precisavam, Double Kill nas mãos, o Midlander da INTZ, e eles conseguiram 5 abates, o Dragão se fortalece, o Rabadon que o Tichinha estava falando, está aí, construído nas mãos do Envy, e se já estava complicado em termos de teamfight com o Flamengo, agora então, a INTZ tem uma enorme vantagem nesse 5 contra 5. É, e nem é isso, até no 4 contra 4, porque a gente está vendo que o Bankai não está conseguindo bater com o Kong no momento, pode ser que quando eles tiverem 3 itens cada um, 4 itens cada um, mais para frente, o Jax vai dar esse autoscale e vai vencer, mas no momento não consegue, e a INTZ agora tem um ritmo, eles têm um DPS suficiente para quem sabe fazer esse barão, eles têm uma Kalista e o golpear do Sheen, e já iniciado. O Ranger está lá embaixo, o Ranger estava lá na parte de baixo da selva, não tem informação nenhuma, e INTZ, e chamada brilhante, vamos ver se o Flamengo consegue alguma coisa, somente um milagre, nada disso, palmas para a INTZ, que faz um barão sensacional, uma chamada mitológica dos intrépidos. e uma chamada num tempo onde eles precisam acelerar isso, a INTZ sabe da condição de vissória, a INTZ sabe do tempo que o Flamengo quer para esse jogo, das vantagens que o Bivoy tinha, que agora o Micão pegou bastante recursos, chegou também nos seus itens, do Jax, então o Flamengo sabe, a INTZ sabe de tudo como fazer para esse jogo, se eles saírem daí com a vitória, agora com o bônus do Barão, ele tem que acelerar. Que escalada, hein? Que escalada em pouco tempo, de um jogo super pegado, com a leve vantagem da INTZ, o jogo explode uma team fight do dragão, gera um ace, gera um barão, e agora a INTZ tem uma vantagem enorme em suas mãos, um ritmo de partida, o tempo que eles podem manipular a equipe do Flamengo, totalmente a seu favor. E eles devem utilizar isso da melhor maneira possível, até agora, estavam redondinhos nas suas ideias, nas suas propostas. Eu acho que agora, o Jax também falou que não estava vendo muito o propósito, que eles estavam se achando, eu acho que agora a INTZ se achou. É, vamos ver se eles conseguem usar esse bônus, é muito importante para eles, pelo menos, limpar a linha Tier 2, e garantir ainda mais espaço, para conseguir as entradas que eles querem, com os ultimates, principalmente da Orianna, que está muito à frente no jogo, deixou a Orbe agora, então assim, momento muito bom do Envy, a INTZ sabe disso, e vai forçando. É, tá aí com vantagem lá na rota inferior, e o resto do time na rota do meio. Aí então, pressão no Mikão, tentando devolver um pouco, jogando o Flamengo para trás, cada vez mais próximo da sua base, eles ficam naquele 4-1, né, o Thay está fazendo aquela empurrada em cima do Bankai, é a hora da verdade agora, ver se o Bankai vai conseguir segurar a empurrada do Wukong, ou se ele não consegue dar combate ali, a seu adversário direto de rota. Por enquanto, vai com paciência em INTZ, não vai para a dive, não vai para as iniciações gigantescas, também está um pouco atrás do Shin, ele foi fazer aquele aronguejo, vai voltando agora, o Flamengo com o Paranóia pode exigir a qualquer momento, belo dano para cima do Bivoy, já obrigando o Flamengo a ficar mais alerta, porque aquilo, quando a vida de alguém cai, a possibilidade do Paranóia aparecer, cresce bastante, e o Thay, na side lane, leva até dois. O Bankai foi obrigado a sair, né, escapar dali, ele vai para a base, vai se recuperar, vai precisar comprar, fechar o segundo grande item, vai atirar dois links, ele não tem dinheiro suficiente, ainda o Bankai, para fechar o segundo item, então, o Thay continua na frente, continua na pressão, essa tentativa, né, de pick-off do Wave é importante, sendo uma Oriana, tendo o seu dano, se o Lúcio não está muito ligado ali, né, o Bivoy poderia ter sido explodido, vai caindo tudo, Chef. Incrível, a torre T3 já está com metade da vida, metade da vida, é incrível o trabalho que o Thay está fazendo, nessa rota inferior, e vai empurrando bastante, agora a pressão em cima do Chine, ele liga o Paranóia para ninguém, tem visão em cima dele, gasto flash, funciona por ali, a escuridão, fica a favor do NTZ, enquanto o Gator T3 já cai juntamente com a T2 na rota do meio, a pressão do Flamengo, para cima do Flamengo, é infinita, a do NTZ está com o jogo nas mãos, e com paciência, é o mais impressionante disso tudo, Tixinha, a maneira com que eles vão com muita calma, dando passo a passo, e acuando o Flamengo. Mas aí é uma decisão do Flamengo horrorosa, né chefe, eles largaram a rota do meio, para um pick-off no Nocturne, no top, que estava próximo de uma tier 2, eles largaram o inibidor, eles desistiram do inibidor do bote, e da rota do meio, o Chine agora até pode ser eliminado, o Envy está lá. Que belo teammate do Envy, mais a proteção do Redbert, o Chine utilizou seu escudo na hora, mesmo assim a perseguição continua, para cima do Chine, o tempo inteiro levantou o Redbert, vai ganhando espaço, suportador do NTC, outro escudo, o Chine ainda é de pé, mas por pouco tempo, acaba sendo eliminado, o Envy vai estourando, o Flamengo agora quer o contra-ataque, levou o primeiro, levou o segundo, vem para a torre, a perseguição ainda vai se estendendo, para cima do Redbert do Micão, mas eles se distanciam, e eles não querem parar, mas eles não tem minions ainda, para chegar para cima dessa torre, e olha a resposta da INTZ, enquanto que o Flamengo, foi até a T2 inimiga, garantindo os abates, o Thay vai limpando o mapa inimigo, e a INTZ agora está super focada, nos seus objetivos, depois da decisão, que eu falei do Flamengo, de dar um pick-off no top, tirar a pressão do top, fazer a INTZ correr para o top, a INTZ não ia correr para o top, mesmo que eles tivessem matado o Chine, a INTZ já teria trocado, pelo inibidor do bot, e toda a pressão no meio, a INTZ demorou um pouco para voltar, porque eles pararam para fazer o dragão, e nessa parada do dragão, o Flamengo conseguiu chegar, pegou dois abates, mas como você falou, eles precisaram perseguir, até a tier 2 lá do bot, lá na parte de baixo, e com isso, o Thay foi inteligente, correu para o top, e já puniu bastante, pegando mais uma toy, a INTZ está com mapa, está com vantagem de ouro, a INTZ está com ritmo, agora, com toda a pressão que precisa, para quem sabe, no próximo barão, ganhar esse jogo. Perfeito, engatilhadíssimo o jogo, e aí, GSTV, dá para agora colocar um pouco mais, de definição, no jogo da equipe da INTZ, que você não estava enxergando muito antes? Sim, gostei muito do que eu vi, nessa transição até, desde o comecinho, do mid-game, quando eles começaram a se juntar, o Envy numa grande partida, o Thay também, e o Flamengo, por sua vez, que uma das coisas, que a gente talvez, tinha de ceticismo, era como que o time ia jogar, o B-Boy em outro tipo de função, e não está sendo aquela mesma coisa, agora, vão com tudo para cima do Goku, foi o jogo inteiro, tentando achar essa jogada, e finalmente, ela acaba acontecendo, mas o Flamengo, é um tanto mais, apagado agora também, independente desse paranóia, mas, com o recurso todo assim, na mão do B-Boy, não foi uma grande partida deles, de como eles continuaram, se organizando, e os objetivos, indo para a mão do NTZ, dois dragões, o barão, que eles tomaram o blind, muita coisa, que o Flamengo, vai ter que ver essa partida, e melhorar para as próximas, aqui no CBLOL, Pois é, um bom atropelo, o B-Boy agora, erra o time, desvia bem a equipe do NTZ, já levam mais uma torre, é outra T3 no chão, e o NTZ, como eu falei, na jogada que passou, alguns momentos, o que me está impressionando, desse jogo, é a calma deles, a definição, a maneira como eles, tem um planejamento, e eles estão seguindo isso, foi assim, na destruição, daquelas torres, na rota do Ney, na rota inferior, na execução do barão, sabe, com muita habilidade, eles, é sendo o caminho correto, para conseguir ali, oprimir o Flamengo, o jogo inteiro. Com certeza, e o Envy, não só o Envy, a NTZ inteira, aprendendo com os erros do jogo, para não errar o combo, de novo, o Envy esperou, para aterrorizar, cair, para poder lutar, e pegar certinho, e garantir o pick-off, e tirar a tier 3, então o inibidor está exposto, lá no topo, o barão já nasceu, e o NTZ coloca esse medo, no Flamengo, porque o Flamengo sabe, que de novo, eles podem tomar um barão, muito rápido, com a calice, agora foi me dando no recal, que não tinha visto, meu Deus, que graça, o que foi isso, meus amigos, o barão, mais free, da história, do League of Legends, universal, o Flamengo deu B, na cara do NTZ, olha, é uma aula da NTZ, nesse momento, como jogar, fora da visão, da equipe adversária, como jogar, controlando a visão, estou presente na aula, viu, NTZ, estou aqui assistindo, que partida, da NTZ, mais um barão, que o Flamengo toma, no recal, no recal, eles ali do lado, jogou o Machado Ranger, viu que não tinha iniciado, os 3 deram recal. Que situação, que situação, no mínimo, complexa, da equipe do Flamengo, eles estão levando um baile, realmente, o NTZ, um nó tático, entenderam muito bem, o que fizeram, desde o início da partida, executaram a sua formação, um draft bem feito, a utilização do draft, que é a maneira mais importante, o que realmente importa disso tudo, e agora, um barão para coroar a partida. O Flamengo não teve chances, a NTZ superior em todos os aspectos do jogo, conseguiu dominar, lutou muito bem, chamou a atenção, dominou o território, aulas de movimentação, como o Titinha falou, e agora, ela vai, o Tai pelo topo, para levar aquele inibidor, e a última torre de porta de base, está aqui no chão, agora, na verdade, para prestes a ir para o chão, enquanto o Flamengo, tenta ali, tirar um coelho da cartola, e fazer um milagre, para se defender. Só que assim, chefe, agora, a NTZ precisa ser decisiva, eles têm que fechar o jogo, agora, eles não podem dar mais tempo, para ser a composição do Flamengo, eles estão com tudo na mão, para fechar essa partida. que está ali atrás parado, porque eu não aguardei, vai ser o Paranoia agora. Exatamente, acabei de falar, e é isso. Paranoia deles, nas minhas discussões, de inimigo, mais uma vez, história de infarto, NTZ que definiu o jogo, pressão total, nossa, olha o teammate do Amy, caíram três jogadores, vai cair o quarto na sequência, e aí, meu amigo, diga, tchau, esse, NTZ, e vai, para a vitória. Um triple kill do Thay, e a NTZ atacou pelas duas pontas, o Flamengo não sabia como defender, se era a entrada do Thay, se era a entrada do Xhine, ou até mesmo o combo do Redbert, e no final, o Envy com o grande ultimate, NTZ acaba com o Flamengo. Olha, Tixinha, que você já falou, e tem que repetir, que aula, que aula da NTZ, conseguiram jogar muito bem, em todos os aspectos, deram um show, e vale a pena a gente conferir mais uma vez, então, prepara o caderno, manda suas anotações, o meu já está aqui na minha mão, é o caderninho, então, vamos ver os momentos, porque essa aula valeu a pena. Bom, começando aí, pelas composições, a gente estava vendo pelo lado da NTZ, uma composição muito focada, em acesso, a backline, a gente tinha o Wokong, que pode chegar no flanco, muito poderoso, assim como o Nocturne, inclusive a gente falou no comecinho da transmissão, como ele foi bufado, consegue limpar a selva, com mais velocidade, mas a gente está vendo agora, nessa luta, foi muito, muito, muito disso, o Tai conseguiu entrar muito bem na backline, segurou bastante tempo, Bankai tentou fazer a mesma coisa, uma das contas, a composição do Flamengo, era uma composição que estava muito em, carrega bivói, ou então, espero o Bankai fazer um estrago na side, porque é um, um jacks também, e, é um estilo de jogo, que a gente não viu tanto do Fla ainda, né, porque, tinha Karma, tinha TK, para poder fazer, essa, esse, esse suporte para o bivói, e, eu senti falta, talvez, do Goku, num pick mais agressivo, para poder também, ajudar no dano, no GSTV, porque, não sei, esse tipo de composição, parece muito unidimensional, para mim, e, e quando, quando dá errado, né, uma luta dá errado, acaba ficando, ficando em falta, é, quando dá errado, dá errado, né, e foi mais ou menos isso, que eu senti também, desse jogo, viu, Napoma, acho que também, você tem uma karma, no matchup contra a Oriana, na rota do meio, você toma toda a pressão, que o Goku tomou, eu acho que, os jogos, mais frágeis do Flamengo, partiram disso, partiram do Goku, tomando pressão, do Ranger, não ter, um 2v2 forte, pela rota do meio, que o Sheen, conseguiu pressionar, desde daquela primeira, do First Blood, então, eram algumas coisas aí, que, não valiam tanto, mesmo na parte teórica, uma vitória da NTZ, para ninguém botar defeito, porque o Flamengo, trouxe uma boa preparação, baniu, por exemplo, o Volibear, perdeu alguns bans, alguns piques importantes, e a NTZ veio, fez um jogo muito bom, o trabalho de visão, do time do Flamengo, nessa partida, não foi bacana, tomaram barão, tomaram rotações, que eles não estavam nem vendo, e eles têm que tomar cuidado com isso, porque é isso, que vai continuar perdendo o jogo, para eles, se eles não se cuidarem, Sheck. Pois é, foi um atropelo, e foi muito daquilo, que a gente estava comentando, no início, antes do jogo começar, é justamente, essa questão, de parece que o Flamengo, às vezes, tem uma ausência, de um estilo muito definido, e eles se juntam, depois na força bruta, quando não dá muito certo, acabou não dando, e a NTZ deu show, porque trabalhou, em cima dessa análise tática, e já que a gente está falando, em análise, vamos ilustrar um pouquinho, como se deu essa vitória, como se construiu, a vitória da NTZ, ao longo da partida, vamos para a análise da partida. Sim, vamos lá, vamos ver na análise da partida, uma das teamfights, que conseguiu, criar ali, o contapé inicial, digamos assim, para a vantagem, que a NTZ criou, claro, eles tiveram chamadas, de varões muito boas, fizeram toda a diferença, mas essa aqui, foi uma que, o Bancar conseguiu segurar, o time da NTZ, assim como, o Thais segurou, o time do Flamengo, só que, como o Tixinha apontou, durante a partida, o Flamengo seguiu, buscando os abates, com campeões, que não tinham dano, para acrescentar, você vê que o Bivoy, está longe, para caramba, ali da equipe adversária, não consegue bater, depois fica um pouquinho, de indecisão, não sabe se vai, se volta, em final das contas, a NTZ sai melhor com isso, e consegue começar, nessa transição, para o mid game, uma situação, muito mais interessante, e o bom dessa luta, foi que, o ouro foi distribuído, para quem, importava, digamos assim, na equipe da NTZ, e por isso, eles conseguiram, ter essa transição, de forma mais suave, que é uma coisa que, como eu venho falando, também bastante, falta para as equipes, do CBLOL, a NTZ, não faltou nada disso, Jair. essa luta foi o início, da vitória da NTZ, foi ali, onde eles começaram, a crescer, depois dessa luta, veio o barão, e aí, não deu mais para parar, a NTZ estava, num patamar, muito acima, nessa partida, e, quem estava mais acima, do que todos eles, Zampon, quem foi então, o homem da NTZ, nessa vitória? Olha, esse destaque, foi um pouco difícil, acredito que, a dupla, ali, me de selva, conseguiu jogar muito bem, mas eu vou ter que dar para o Envy, esse MVP, esse destaque, porque, toda a pressão, que ele criou em cima da karma, as barricadas, que ele conseguiu pegar, depois, tiveram algumas ultimates, que não foram tão efetivas, mas ainda assim, a participação dele, em todo o jogo, foi muito boa, a Oriana, também é um campeão, que tem muito, a acrescentar, uma ótima escolha, que tem, tem aparecido na mão do Envy, então, gostei bastante, do jogo dele aqui, Chepe. Aí então, destaque mais do que merecido, para o Envy, jogou muito bem, contribuiu muito, com a vitória do seu time, desde a solo lane, ele já estava colocando, muita pressão, segundo o Goku, tudo bem que o Goku, conseguiu dar uma boa segurada, evitou muitas das eliminações, mas a muito custo, e o Flamengo, não conseguiu girar, Jair em TZ, deu um show, meus amigos. Encerraram o terceiro jogo do dia, mas não acabamos não, na sequência, vamos então, para o último jogo, desse sabadão, a gente tem, Prod contra Fúria, então, fica de olho por ali, porque aquilo, vale tudo, para fugir, desse fundo da tabela, a gente volta já já.